O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, anunciou nesta sexta-feira a eleição presidencial antecipada, reforma constitucional e a formação de um governo de unificação nacional. Com as decisões, ele parece ceder algumas demandas dos manifestantes que ocupam o centro de Kiev desde novembro de 2013. A oposição informou que vai aceitar as propostas de Yanukovych e anunciou que vai assinar o acordo, mas eles também pedem a renúncia imediata do chefe de Estado. As medidas foram tomadas depois da morte de pelo menos 80 pessoas desde a terça-feira, durante as manifestações mais violentas já vistas no país. A população vive uma crescente angústia. Segundo a imprensa local, as pessoas estocam alimentos por temer escassez. Alguns bancos fecharam agências ou reduziram as horas de atendimento. De acordo com especialistas, caso a Ucrânia se volte para a Rússia, os investimentos ocidentais podem ser freados. Por outro lado, se o governo decide por uma aproximação com a União Europeia, poderia haver uma degradação do comércio da Ucrânia com Moscou, que representa 25% do total das trocas do país com o exterior. A crise na Ucrânia começou em novembro, quando o governo decidiu suspender as negociações com o bloco econômico europeu e manter os laços com a velha aliada Rússia.